Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, sexta-feira, 20 de maio de 2022, TVC Agora está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, ao Vivaçu, na Cultura FM, obrigado você que está me dando a carona, na verdade eu sempre pedi da carona, mas obrigado a você que abriu a porta da sua casa, sentou aí na sala, ligou a TV e está aqui o Israel conversando com você. Obrigado por você abrir aí a sua casa e deixar o TVC Agora fazer parte deste momento junto com você. Bom, estamos ao Vivaçu na Cultura FM e é claro que também estamos nas redes sociais, facebook.com cultura tvc, facebook.com jpnewsms. O frio não dá trégua, não tem jeito, melhor já ir se acostumando mesmo com essas temperaturas, né? Mas será que vai esquentar para o final de semana? Eu não sei, depois dessa semana difícil, chegamos no sextou, então vamos aos destaques do programa de hoje, Show Florestal atrai os olhares do mundo para Três Lagoas, é, especialistas desse segmento estarão aqui em nossa cidade na maior feira do Centro-Oeste. O time feminino de basquete de Três Lagoas estreou nos Jogos Escolares da Juventude com uma goleada, é goleada que fala no basquete? Não, ó, abriram um placar elástico, 54 a 1, daqui a pouco tem notícias do esporte, principalmente do time de basquete e moradores têm reclamado da perturbação do sossego. Sexta-feira tem ela sim. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. Sextou, Israel. Olha só, hoje eu quero a sua participação, viu? Você tem o nosso Facebook e Instagram também aqui da TVC e da Cultura. E o nosso WhatsApp, claro, 992-34-4539. Olha só, estou aguardando a sua participação. Informação, oportunidade e interação. Tudo isso no TVC agora. E você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre dengue aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. A gente sabe que nesse período mais frio, os casos tendem a diminuir, né? Mas não tem sido essa a realidade aqui em nossa cidade. Os detalhes já já no TVC agora de hoje. BR-262, saída para Campo Grande. Você vai sair da sua rotina na próxima terça-feira. Você vai sair da rotina para adquirir conhecimento. Aqui no Papelão Eventos, teremos a terceira edição do RC em Ação 2022. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de dois mandados de prisão cumpridos pela polícia militar durante rondas pelas ruas de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Olá, muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia para você que está aí nos acompanhando nesta sexta-feira gelada, dona Mari. Pois é, você está vendo, né? Estou com um, dois, três... Ih, já perdi as contas aqui de quantas blusas eu estou. Ó, vocês viram o Fernando falando aí da próxima terça-feira desta palestra incrível. Quem quer ter... Quem quer dar um up na carreira precisa de conhecimento. E nós, do grupo RCN de Comunicação, estamos trazendo esse conhecimento para perto de você. Pois é. E falando em conhecimento, nós sabemos que conhecimento não há dinheiro que pague. Para esse evento, nós não estamos vendendo os ingressos, porém, você pode concorrer aí, né, Israel? É entrando no rcn67.com.br barra rcn em ação. Faça lá o seu cadastro, fique atento ao seu celular, que nós vamos entrar em contrato com você, se você for sorteado. Agora, se você também quiser ir à palestra e ajudar também, né, o Lar dos Idosos, você... E sem ficar nessa ansiedade de querer participar do sorteio... É verdade, Israel, bem lembrado. Você pode vir até aqui, o grupo RCN de Comunicação, trazer um pacote de fralda geriátrica G ou extra G. E aí você já leva direto um convite para estar participando aí do RCN em ação com o Eugênio Moussaki. Essa é a Mari Verdun. Ei, Mari, hein? Ó, na ponta da língua, hein? Pois é. Muito obrigado. Ó, já pede pessoal já, self, tá? Ah, por favor, gente, 9, meu diretor, põe aqui pra mim, por favor, nosso WhatsApp, 992-34-4539. Participe, participe com a gente. Participe. Daqui a pouco você volta. Volto sim. Primeiro bloco, a gente sempre traz o destaque do setor policial. Dois mandados de prisão foram cumpridos pela PM durante rondões tensivas pelas ruas de Três Lagoas. Aí está chegando ele, o nosso repórter policial, Alfredo Neto. A polícia militar realizava rondas pelas ruas de Três Lagoas quando duas viaturas acabaram se deparando com mulheres que eram suspeitas, já conhecidas, do setor policial por cometer diversos crimes. Uma delas ocorreu na Avenida Clodaldo Garcia. Uma mulher que já é rotineiramente conhecida por diversos crimes de furtos foi abordada por uma viatura da polícia militar. Em checagem aos documentos da mulher, foi descoberto que ela teria um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela primeira vara de justiça de Três Lagoas por crimes de furto. Com a mulher, havia uma bicicleta Aro 26. Em checagem ao quadro da bicicleta, foi constatado que o veículo era furtado. Ao ser indagada sobre o furto da bicicleta, a mulher disse que não sabia, teria comprado a bicicleta já há algum tempo e que não teria se atentado para pedir a nota fiscal. A mulher foi levada para a DEPAC e autuada por receptação, além, é claro, de cumprir pena no presídio feminino por conta do mandado de prisão. A segunda mulher recapturada pela polícia foi na região norte. Durante rondas pelas ruas daquela região ali, entre o Paranapungá, Oiti e Vila Nova, os policiais abordaram a mulher, que já é conhecida no sistema policial, e durante a checagem do documento dela, foi constatado um mandado de busca e prisão. A mulher foi recapturada e recambiada ao sistema prisional, após ser apresentada à polícia judiciária, à polícia civil. A polícia militar também trabalha com informações anônimas, repassadas no telefone 190, para fazer a recaptura de pessoas que precisam cumprir a pena estipulada pela justiça ou ir para o sistema prisional para evitar de continuar cometendo delitos em comércios e residências aqui em Traslagoas. Obrigado, Alfredo Neto, pela informação. E a gente continua ainda no setor policial, porque moradores do bairro Colinos estão reclamando da insegurança. Nesta madrugada, um estabelecimento comercial foi furtado. E, pasmem, é a quinta vez que o mesmo estabelecimento é vítima desses ladrões. As imagens mostram a bagunça que ficou no estabelecimento após o furto. Nem o computador, documentos e até o telefone escaparam. A ação aconteceu no bairro Colinos, um dos mais tradicionais de Três Lagoas. O senhor Pedro é o proprietário do local e conta que os comerciantes estão preocupados com a insegurança e com essa onda de furtos. O próprio funcionário que vai chegar de manhã, de madrugada, que chega às cinco horas, já depara com uma situação dessa. Aí já fica todo mundo alarmado do que está acontecendo. Aí já fica com receio de entrar no estabelecimento, ver se tem alguém lá dentro, né? Trazendo uma insegurança total aos nossos funcionários. De acordo com o proprietário deste estabelecimento, esta é a quinta vez que os indivíduos agem da mesma forma. Inclusive, na última vez, eles entraram por esta janela. Quebraram a janela e conseguiram entrar no local. Agora, o proprietário, com medo, instalou proteção, grades de segurança, para que isso não volte a acontecer. Mas nem com as grades de segurança isso não foi suficiente para conter a ação desses indivíduos. O Homero é vizinho do estabelecimento e conta que ouviu barulhos suspeitos de madrugada. Logo pela manhã, quando foi comprar pão, visualizou a vitrine do estabelecimento já quebrada. 1h42 da manhã, eu ouvi um barulho, como se fosse alguém pulando, né? E não deu importância, porque eu tenho sono muito leve, né? Tomo remédio de depressão. Aí voltei a dormir. Aí, logo cedo, eu fui à padaria, porque eu compro pão, deixo para os meus pais, que não saem por causa do Covid, né? Aí eu venho para cá, para o quiosque, eu deixo o pão deles e o meu eu como aqui, né? E daí eu vi, e aí fiquei entristecido, né? Porque eu ouvi isso e se eu imaginasse, eu teria ligado para a polícia e tal, mas eu não achei que fosse o que aconteceu. Segundo ele, com essa onda de assalto, os moradores estão se sentindo inseguros. A gente se sente inseguro, né? E como eu te disse, eu penso que a pessoa que tem entrado na VIPs não são uma, nem duas, nem três. É sempre uma pessoa. Pode até, talvez, não sei, ir junto com alguém para ficar vigiando, não sei. Mas eu penso que se trata de uma única pessoa, de um único ladrão. Que situação, hein? Você vê que Três Lagos não tem ali uma área específica, não. A criminalidade atua em qualquer região aqui da nossa cidade. Fica o nosso alerta para os nossos amigos policiais militares para intensificar a ronda. É que a gente sabe que o 2º Batalhão tem feito esse trabalho aí de rondas ostensivas, mas é difícil. A polícia militar está presente em todos os lugares. É muito triste, né? Bom, deixa eu mudar de assunto e falar uma... Ó, isso aqui também é chato. Você está cansado de pagar o aluguel todo mês, não é mesmo? Dinheiro indo para uma coisa que não é sua. Bom, chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Um lugar lindo e perfeito para você viver momento de paz, tranquilidade e muitas alegrias com a sua família. É claro, Bela Vista, Condomínio Residencial tem casas de dois dormitórios, um condomínio fechado com portaria 24 horas, playground para as crianças, piscina adulto e infantil. Ó, e tem o quiosque para aquele churrasquinho. Olha que delícia, hein? E tudo isso com fácil acesso a três minutos do shopping, é isso mesmo. Realize o seu sonho da casa própria, parcelas a partir de R$ 498,00. Não estou enganado não, é isso mesmo. Apenas R$ 498,00. Muito mais barato que um aluguel, não é verdade? Bela Vista, Condomínio Residencial, faz parte do programa Casa Verde Amarela do Governo Federal e com isso você tem descontos de até R$ 25.000 e subsídios de até R$ 19.000. Entre em contato agora com o plantão de vendas pelo WhatsApp 999-11-3232. Repetindo, 999-11-3232. Ou faz o seguinte, vai lá no plantão de vendas que fica na Capitão Linto Mancini, 1011, bem no centro. Construção Industrial, Empreendimentos e Venda, Thanos Imóveis e Financiamento da Caixa. Olha só, antes de ir para o intervalo, deixa eu mandar um abraço para os meus amigos que estão no Facebook. O Ribamar Leite, bom dia amigos, ligado aqui no Jardim Alvorada. Gosto muito do TVC agora. A Nilce Souza Castro, sou do bairro Jardim OT, adoro participar, Deus abençoe o nosso dia. Deus abençoe o nosso dia, como você mesmo disse. A Flávia Gomes, está aqui no Jardim Cangalha. E a Gisela Silveira Marques, bom dia a todos. Cestou, já cestou já? A gente ainda não, mas logo logo a gente já vai cestar, tá bom? Participe você também no próximo bloco, ó. Palestra Eugênio Moussaki, imperdível. Continua comigo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 199,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá Inbox. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com o TVC agora desta sexta-feira. Imagens da rua Egídio Tomé. Movimentação intensa. E neste momento, os termômetros aqui em Três Lagoas estão marcando 18 graus. Registrando 18 graus. Mais uma madrugada gelada, meu amigo, minha amiga. A mínima de hoje foi de 8 graus. Às 5 horas da manhã, estava ali, cravadinho. 8 graus. Eu, confesso, deu. Já deu. Já mandei WhatsApp, já mandei mensagem, Telegram pro São Pedro. Falei, São Pedro, deu. Ó, chega, moço. Pelo amor de Deus. Desliga o ar-condicionado aí. Vamos conferir a previsão do tempo, então, pra hoje aqui em Três Lagoas. E, é claro, toda a costa leste. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens sobre o estado. A massa de ar frio associada a um sistema de alta pressão atmosférica mantém as temperaturas baixas. E há a probabilidade de geada de fraca a moderada. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 8 graus e a máxima de 21 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 7 graus e a máxima de 20 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19 graus. Durante o outono e o inverno, os casos de dengue tendem a reduzir. Mas isso não vem ocorrendo em nosso estado. Agora, com a confirmação do sorotipo mais disseminado no mundo, no Brasil vem gerando alerta à saúde de Três Lagoas. A confirmação do primeiro caso no Brasil do genótipo do sorotipo 2 do vírus da dengue, considerado o mais disseminado em todo o mundo, colocou as autoridades de saúde de Três Lagoas em alerta. O registro foi em Goiás e a transmissão de um estado para outro pode ocorrer muito rapidamente. É justamente aí que mora a preocupação, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Foi isolado no estado de Goiás uma variante do sorotipo 1, que nunca circulou no Brasil. Isso é uma preocupação também, porque se ele nunca circulou no Brasil, todos são susceptíveis. Toda a população, nós todos, mesmo quem já pegou mais de uma vez dengue, ele tem chance de pegar novamente. Então, isso pode vir a causar epidemias. Então, a preocupação nossa é maior e a gente precisa focar na questão de eliminação e cuidado dos criadores. Mato Grosso do Sul já enfrenta uma situação bastante crítica de dengue, com registro de surtos em alguns municípios. O estado ocupa o décimo lugar no ranking nacional em maior incidência da doença. São mais de 14 mil casos prováveis e nove mortes pela doença neste ano. Ainda assim, o cenário em Três Lagoas é mais confortável em relação a outros municípios sul-matogrossenses. De janeiro a maio deste ano, foram confirmados 320 novos casos de dengue na cidade. No ranking dos municípios que mais registraram casos notificados de dengue, são Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Amambai, Ribas do Rio Pardo, Dourados, Chapadão do Sul e Vinhema. E em oitavo lugar, aparece Três Lagoas com 643 registros. Por mais que esteja baixo as notificações, nós temos casos notificados. Então, está circulando o vírus da dengue em Três Lagoas. Todos os isolamentos que nós conseguimos fazer este ano, foi isolado o sorotipo 1, é o que está circulando. Até o ano passado, circulava o 2 também. Este ano, nós não conseguimos isolar só o sorotipo 1 que está circulando. Então, nós temos circulação de vírus, nós temos infestação mais alta em alguns bairros, mais baixa nos outros. Então, a gente não pode descuidar. Agora, no período de temperaturas mais baixas, é hora de prevenir, de fazer as velhas lições de casa. O Estado, o Ministério da Saúde, tem emitido alerta de epidemias de dengue. Tem Estado e tem município que no primeiro semestre agora já estão passando por epidemia. Mas, para o segundo semestre, todos os outros têm risco de epidemia. Então, a gente precisa estar atento, não podemos descuidar, precisamos fazer os cuidados básicos, que é cuidar do quintal. Preste bem atenção agora, meus amigos. Desculpa, falhou a voz, eu fiquei tão... Espera aí, dá licença. É euforia, se chama. Você fica animado, entusiasmado, empolgado, porque... Mari Verdam, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, quatro, cinco, a Mari tá me olhando, seis cartelas, todas minhas, porque domingo, meu amigo, eu, o pai, vai ganhar, não tem boca, eu vou ganhar, vou falar pra vocês, preste bem atenção, depois não fica, ah, você não avisa, MS Cap Região é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande, então, além de você poder ajudar muita gente, que está precisando, né, ainda pode ganhar muito e nesta semana, olha só, por apenas 10 reais, preste atenção, 10 reais, você tem a chance de ganhar um T-Cross Sense 1.0 Flex automático no quarto prêmio e mais três prêmios de 10 mil reais cada, o MS Cap é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar, você concorre com a dupla, agora que acompanha também o sorteio aqui na TVC, canal 13.1, domingão, meu amigo, cedo com esse frio, ó, eu com as minhas seis cartelas, ó, só anotando, pá, aqui, ó, os prêmios e ainda é claro, né, tem aí os prêmios na dupla chance, ó, o segundo sorteio, primeiro sorteio, Israel, 10 mil reais, no segundo sorteio, 10 mil reais, no terceiro sorteio, 10 mil reais, e no quarto e último sorteio, a T-Cross Sense 1.0 Flex automático e ainda 20 giros da sorte de mil reais, mais, Ricardinho, já pensou? Tem 20 giros ainda que você pode embolsar mil reais, fácil, para ganhar, basta comprar um ponto de venda que é pertinho de você aí e acompanhe o sorteio na sua TVC HD, canal 13.1, as minhas cartelas estão aqui, eu tenho certeza que vou ganhar, até domingo, hein, compra sua cartela e boa sorte. Pessoal, o governo do estado, né, doou o terreno onde a escola municipal de Paranaíba funciona há mais de 20 anos. A lei foi sancionada nesta sexta-feira, após a aprovação na Assembleia. E foi sancionada nesta sexta-feira uma lei que permite a doação do terreno à Prefeitura de Paranaíba, onde a escola municipal professora Maria Luísa Correia Machado funciona há mais de 20 anos. Conforme a sanção, o estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Poder Executivo, fica então autorizado a doar com encargos ao município de Paranaíba o imóvel de sua propriedade correspondente a um prédio tipo escolar, localizado no Jardim Imperial, no perímetro urbano aqui de Paranaíba, de forma regular e com área de 10 mil metros quadrados, localizado entre as ruas Maria Antônia, Inocência, 4 de Julho e Maria Cândida de Freitas. A doação tem por finalidade a regularização da ocupação do prédio onde está instalada a escola municipal Maria Luísa Correia Machado. Com a doação, a Prefeitura então tem dois anos para regularizar a transferência com o devido registro à margem da matrícula. Ainda segundo a sanção, haverá também a reversão do imóvel sem ônus para o doador, independentemente de qualquer indenização por benefícios realizadas, caso seja dada ao imóvel destinação diversa ou se o donatário não cumprir com os encargos. Tá certo, Alex Santos, muito obrigado. Mari Verdam. Israel. Terça-feira temos compromisso. Temos, com o Eugênio Moussaki. Você aí de casa também, não perca. Ó, ai, tô cansada dessa minha vida, não muda, não acontece, mas procura fazer diferente. É isso que eu ia falar, procura fazer alguma coisa diferente. Conhecimento. Pois é, e conta muito. Ô, Fernando Moraes, conta pra gente como vai ser esse evento, vai. ...262, aqui na saída pra Campo Grande. Aqui fica o Papilão Eventos de Três Lagoas. Esse será o local, esse será o palco do RCN em Ação 2022. É o terceiro grande encontro do ciclo de palestras que traz conhecimento para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos o primeiro encontro com Alfredo Soares em Campo Grande, no Aliançados Arena. O segundo encontro com o Maurício Bellinello, na Fama Sul. E o terceiro encontro será com o doutor Eugênio Moussaki, aqui no Papilão Eventos. O palestrante foi entrevistado no programa RCN Notícias, na manhã desta quinta-feira, dia 19. Moussaki falou que não é novidade pra ninguém que o Brasil e o mundo hoje passam por uma grande transformação. E o profissional deve estar preparado para essas mudanças. Estou muito ansioso por estar aí mais uma vez em Três Lagoas. Bem, com relação à palestra, eu acho que não é novidade pra ninguém que nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Este ano, particularmente, é a retomada da economia, das nossas vidas pessoais, no pós-pandemia. Também temos, evidentemente, um período pré-eleitoral, com os ânimos acirrados. Enfim, é um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo, se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo. Uma guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador. O que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento. É que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. O clima é de expectativa. Aqui no Papilão Eventos está tudo sendo preparado, porque na próxima terça, a partir das sete da noite, nós receberemos neste palco, aqui do Papilão Eventos, o doutor Eugênio Moussac, dando sequência ao ciclo de palestras do Grupo RCN 2022. É o Grupo RCN pelo Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul. Imperdível! Pois é, Israel. É o RCN em Ação 2022. Será nesta terça-feira, dia 24, lá no Papilão Eventos, aqui em Três Lagoas. Tem RCN em Ação com o Eugênio Moussac. Ó, para participar, a Mari já deu recado, mas vamos frisar novamente. Gente, acesse rcn67.com.br barra RCN em Ação, tudo junto, e faça sua inscrição para concorrer em ingressos do evento. Se você já se inscreveu, fique atento, pois se você pode ser sorteado, a nossa equipe vai entrar em contato com você, não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. E tem outra forma? Claro que tem. Já que você, como você disse, para a pessoa não ficar naquela ansiedade, esperando saber se vai ser sorteado ou não, pode ir até o evento e também pode ajudar aí o Lar dos Idosos, trazendo aqui no Grupo RCN de Comunicação um pacote de fraldas geriátricas do tamanho G ou extra G. Trouxe um pacote de fraldas, automaticamente já ganha o ingresso para estar participando aí desse grande evento. Pois é, gente, agora são poucas unidades, então assim, se você tem aí interesse, já traga logo a sua fralda para garantir aí a sua participação. RCN em Ação 2022 é do Grupo RCN em Ação pelo Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas antes, dá licença. Sim. Eu estou certa aqui, diretor. Mário, você tem que... Ah, eu estou tentando, né? Vamos lá? Vamos lá. Vai arrumar o cabelo? Não, está tudo certo. Depois você fala, meu cabelo estava desse jeito. Acho que está tudo bem, assim, né? Prepare o seu celular, coloque na câmera. Gente, eu tentava. Frontal, por favor, frontal, porque nós vamos fazer a pose de milhões. Eu não sei por que estou usando essa expressão. É a pose de milhões. Eu não sei por que estou usando essa expressão, depois você me explica. Eu vou explicar depois. Está todo mundo agora esse negócio de milhões? É a pose de milhões, o rolê de milhões. Então, o dia de milhões, oi, de milhões, não sei o que é de milhões. Inclusive, esse evento aí do Eugênio Moussaki é um evento de milhões. Vai. Pronto, está tudo certo, preparado? Sorriso no rosto, Dona Mari, porque agora a gente vai ser a estrela popstar de Três Lagoas. Vou até segurar aqui. 3, 2, 1. Valeu, show demais. Vamos para lá? Bora. Vamos. Vamos mostrar aqui. Olha, olha assim, o frio em Três Lagoas. Não precisa mais falar quem é. Não. Eles já sabem. Eles já sabem. Mas vai falar do frio. A garota TVC agora. Vai falar do frio. A garota TVC agora, amadorzinha, ó. De luva, de bota. Essa blusinha aqui parece que está muito quentinha. Um beijo para você e para a mamãe Gisela. Próximo. Mais outra garota TVC. Essa daí, deixa eu pegar o nome dela. Linda também. Ela é linda. Eu não lembro de ter recebido já a foto. Também está com o casaquinho toda rosa. Da Minnie, inclusive, toda rosa. É bota ou é meia? Não consigo identificar aqui do meu ângulo. É uma bota. É bota também? Não, é uma meia. Eu acho que é uma meia. Essa daí é Elizabeth. Decide, bota ou meia. Eu acho que é uma meia. Responde aqui para a gente. É bota ou é meia? É Elizabeth lá do bairro Vila Terezinha. Um beijo para você, Elisa. Temos mais? Temos. Temos uma selfie aqui da dona Marivane, é isso? É antiga. Ontem. Mas tudo bem. Não, é porque ela assiste o reprise da dona Marivane. Um beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho, viu? Adoro quando vocês participam. Ela é lá do centro, do bairro do centro. Do centro? Isso. Terminou? Isso aí. Não, não terminou. A primeira parte. Não, o primeiro bloco de Marivane aqui. Ó, próximo bloco, vamos saber aí sobre o show florestal. A maior feira desse setor que acontece aqui em Três Lagoas. Não sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado 69,90. Vitro MGM Branco 349,90. Turbo PVC Tigre Esgoto 100 milímetros 99,90. Kit em SEPA Tema pronto para instalar 899,90. 39 anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Tábua de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A Gigante do Senar. TVC Adoral. De volta com o seu TVC desta sexta-feira. Já falamos da previsão do tempo, já convidamos você para participar, interagir conosco no facebook.com.jpnewsms, facebook.com.br.cultura.tvc. Já convidamos você também para, inclusive, acessar o portal rcn67.com.br barra rcnação. Não perca essa oportunidade de adquirir conhecimento, tá certo? Porque agora, vamos só ao seguinte, a partir da semana que vem, Três Lagoas será vitrine de tecnologia para o setor industrial florestal. Acontece aqui na cidade, a maior feira do centro-oeste, a show florestal. E eu estive hoje de manhã lá na Arena Mix, está ficando incrível. O Brasil é um dos principais produtores de madeira renovável, ou seja, das florestas plantadas. E a principal árvore utilizada na civil cultura brasileira é o eucalipto. São mais de 9 milhões de hectares de área com plantio comercial, como explica o pesquisador e consultor Ricardo Malinovoski. O Brasil hoje possui mais de 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que 7 milhões são florestas de eucalipto. Então existe uma cadeia muito forte. Falando em estados, o estado que tem a maior área plantada é Minas Gerais. E o Mato Grosso do Sul já se destaca em segundo colocado. Se o estado já ocupa o segundo lugar na produção, Três Lagoas é responsável por 70% das exportações de celulose, fazendo do município a capital da celulose. Para o especialista no setor florestal, esta produção faz com que indústrias e empresas venham para Três Lagoas, aquecendo a economia da cidade. Sem dúvida, o mercado está aquecido, Três Lagoas e a região do Mato Grosso do Sul é uma região extremamente favorável para a produção de eucalipto. Nós temos aqui um relevo plano, um solo adequado, um clima adequado, uma logística adequada. E o setor florestal está aquecido, Três Lagoas receberá o Show Florestal, a maior feira do segmento no centro-oeste. Por enquanto, há movimentação apenas dos operários que estão montando os estandes para receber visitantes, palestrantes e diversas empresas. O Show Florestal deve atrair mais de 5 mil pessoas profissionais ligadas ao setor florestal, além de empresas multinacionais da Europa, da Finlândia e também da América do Sul, estarão durante esses três dias aqui em Três Lagoas, aquecendo a economia. A Show Florestal é a feira da indústria do eucalipto. A intenção da feira é mostrar tecnologia, inovação, conexão para a cadeia florestal. Então, para quem tem interesse em visitar o Show Florestal, conhecer desde a produção de muda, os tratos culturais, os tratos subculturais, o manuseio dessa floresta, até essa madeira estar pronta para o processamento em alguma indústria, o ponto de encontro será o Show Florestal. O Show Florestal é o grande encontro do segmento florestal que vai atrair centenas de profissionais que vêm em busca de conhecimento e aprendizado, além de realizarem bons negócios. Será um grande reencontro do setor florestal brasileiro. Estamos recebendo visitantes de várias partes do mundo, Argentina, Uruguai, Paraguai, também alguns europeus, canadenses, americanos. E, felizmente, no nosso banco de dados, já estamos confirmados com todos os estados da federação enviando algum profissional que tenha a ver com a cadeia produtiva da madeira. Inclusive, eu estava conversando aí com este engenheiro florestal, doutor, inclusive especialista, né? Dizia a ele que muita gente tem interesse de trabalhar na área florestal, mas se queixa de não ter oportunidade. E ele falou o seguinte, esta é uma área onde as pessoas têm que ser 100% técnico. Então, se você está querendo trabalhar neste segmento que está aquecido, a prova disso é essa feira que acontece aqui em Três Lagos, você tem que se especializar, tem que estudar e buscar conhecimento para trabalhar neste segmento florestal. Mudar de assunto? Agora eu quero falar com você que está construindo ou reformando. A maior rede de lojas de tintas do Mato Grosso do Sul está comemorando 25 anos e preparou uma comemoração incrível. Isso mesmo, a promoção 25 anos de cores na sua casa já é um sucesso. E se eu fosse você, não perdia a chance de deixar a sua casa ainda mais bonita com correr a uma moto zero quilômetro. Para participar é fácil, a cada mil reais em compras e produtos coral na Casa das Cores, você ganha um cupom, preenche e deposita na urna e já está concorrendo. Tranquilo, fácil, fácil. Além desse sorteio incrível, a Casa das Cores preparou ofertas imbatíveis. Olha só, o Latex Renova Balde, 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão, 3 litros e 600, a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate, a lata com 18 litros, a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral, lata com 18 litros, a partir de R$ 304,90. Não fique de fora dessa. Visite a Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e participe da promoção 25 anos de cores na sua casa. Que beleza, hein? Sexta-feira, Dona Mari, está tudo pronto já? Tudo pronto. Convites? Convites. Almoço? Almoço, aniversários, inclusive. Bolo, Guaraná. Já estou pronto. Já estou com a roupa de... Aham, já estou com a roupa de... Bora. Olha, quero mandar um abraço para essa lindeza, que é a Clarissa. Ela mora lá no Jardim Aeroporto e hoje ela está fazendo 5 aninhos. Clarissa, um beijo da Tia Mari para você. Segura aí. Calma. Felicidades. Muitos anos de vida. Calma. Oxe, para quem acelerar desse jeito é sexta-feira. Ah, era isso que eu queria dizer. É um coelho. É um coelhinho. Eu estou achando... Porque a minha visão aqui é difícil porque tem um reflexo, mas é um coelho. Agora sim, o Tio Israel já confirmou a presença, bolo, Guaraná e refrigerante, porque ela não bebe esse refrigerante que nós dois bebemos. Israel. O que? Eu bebo sim. O que? O refrigerante que vocês bebem. Guaraná Tati? Aham. Coca-Cola? Sim. Panta, uva. Olha aí, ó. Ricardinho. Olha aí o que ela falou. Não foi isso que ela disse. Então a Tia Mário vai passar no shopping, comprar um presente tão lindo. Com o Tio Israel. Com o Tio Israel, porque é o cartão do Tio Israel que é black. Ai, 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 ai. Beijo. Beijo, beijo. Um beijo. Feliz aniversário, tá bom? Esse é o Celso e a Rosana, mas eu quero mostrar a foto deles por último, porque tem um áudio, então depois a gente fala sobre eles. Mas ó, beijo pra vocês. Eu queria estar daquele jeito, mas não consigo. Dona Gelinda. Beijo. Dona Gelinda, um beijo. Por quê? Hum, almoço de hoje, Dona Gelinda. Ele tá fugindo. Produção, por favor, volta a imagem do Celso. Não, gente. Por que você não consegue estar assim? É, muita burocracia. É, certidão negativa, não sei o quê. Título negativo, não sei da onde. Não dá. Não dá. Declaração, não dá. Declaração tem que ter. Parabéns, tá? Parabéns, casal. Também que dia 12 tá aí, não vou gastar dinheiro com isso, não. Ó. Quero ver se não vai gastar. Vou? Vai. Marcelo, o Marcelo tem até um recado aqui. Presta atenção antes de você dar o recado do Marcelo. Quando eu falo pra vocês, prepara. Aí o Marcelo, olha lá. Ó. O Marcelo já fica pronto, é verdade. Ó como que a Mari tá lindona aqui, ó. Olha o animalzão de grande porte, como tá bonitão aqui, ó. Ô Israel, a gente tem, foi bom, foi vale você lembrar. Porque o Marcelo sempre participa com as nossas selfies. Valeu. Marcelo, um abraço. E ele tem um recado, o neto dele tá fazendo aniversário hoje, viu? Deixa eu ver aqui o nome. Neto? Sim, aniversário do meu neto Ian Tosta. Neto? Ian, um abraço pra você. Pois é, né? Rapaz. Avô, como assim? Diga aí, Cardinho, você quer falar? Eu sei. Ô. Depois é eu que não tomo o Guaraná, né? Não, mas esse aqui é vinho. Boa, Ricardinho. Boa, detalhista, ó. Isso aqui são rolhas de vinho, degustador de vinho. Tô aprendendo, hein, Marcelão. Ó, dessa semana, nossa. Nossa, vem pra cá. Pra cá, diretor. Ah, 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 ah. Esse é o refrigerante que a Mari bebe. É desse refrigerante que eu estou falando, Brasil. É. Eu não tenho um minuto de paz com o Israel na minha vida. É isso, meu. O apresentador não tem um minuto de paz. É, tô no caminho certo, né? Próximo. Tem... Acabou. Agora nós vamos ver o áudio. O áudio, diretor, tá pronto? Não? Sim? Então, por favor. Bom dia, meus amigos do TVC. Aqui quem fala com vocês é o Celso Roberto, que mora na Vila Piloto. Cinco. Não, ficou mudo agora. Pode dar um abraço aqui pra nós, aqui. Repete. Por favor. Então, assiste vocês aqui agora. Ô, Nakazaki, ó. Nakamura. Aqui quem fala com vocês é o Celso Roberto, que mora na Vila Piloto, cinco. Cinco? Manda um abraço aqui pra nós, aqui. Pra mim, pra minha esposa, Rosana. Mas, moço. Um abraço pra vocês. O que vocês assistiram vocês aqui agora? Mas, moço. Tem cinco Vila Piloto, né? Não sabia que tinha Vila Piloto, cinco. Eu sabia, mas eu quero saber quantas Vila Piloto são no total. Cinco. Cinco, total? É, cinco. Um. Não. Dois. Três. Quatro, cinco. É sexta-feira, mas perdoar. Um abraço, meu amigo. Como o nome da esposa? Rosana, tá vendo? Um abraço, Rosana. Ficou ele zoando e esqueceu o nome da esposa dele. Rosana, um abraço pra você, viu? Olha, Lilia, só diz que eu tô zoando ela, gente. Que que é isso? São cinco. Ele falou que ele é da Vila Piloto 5. Ele não falou se tem mais. Pode ter seis. Um abraço pra todas, todas. Todas. Todas as Vila Piloto de Três Lagoas. Todas. Um abraço em especial pra Rosana e também pro... Para o Celso. Para o Celso, que sempre tá nos acompanhando. O TVC Agora. É o TVC Agora, porque é o programa. Na TVC. Na TVC HD, porque é a emissora. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Chuchu. Tchau, querido. Rápido intervalo, volto já. TVC Agora. É só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Qual você? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresenteia você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará. Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais. Um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho de carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande. Instituição séria, referência no tratamento de câncer. Na América Latina, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado, com tudo que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498,00. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 6799911-3232. De volta com o TVC agora desta sexta-feira, 18 graus na avenida. As imagens, para quem está acompanhando pela TVC, é da avenida Ranufo Marques Leal. Trânsito intenso, como sempre, já que é o rodoanel aqui de Três Lagoas, carros, caminhões, veículos, vans, sempre transitando nesta avenida aqui de Três Lagoas. Nós já falamos, inclusive, da previsão do tempo, né? Tem frio vindo por aí ainda. Já deu, mas o São Pedro insiste ainda. Para o final de semana ainda vai ser um pouco mais ameno, não vai ser tão baixo como foi durante a semana, né? Nesta semana mais frio do ano, até agora aqui em Três Lagoas. E olha que o inverno nem chegou. Só que muitos moradores não estão acostumados com tanto frio assim por aqui. E por isso sequer tinham roupas tão grossas para encarar todo este frio. Na tentativa de economizar e manter o estilo sempre em dia, é que muitos Três Lagoenses estão garantindo essas roupas em brechós da cidade. A Larissa está saindo deste brechó com cinco sacolas lotadas de roupas de frio. A compra, que ficou em quase 300 reais, são mais de 30 peças infantis e adultas que a artesã não vai levar para casa dela. Moletons, calças e blusas que serão todos doados para famílias carentes que estão sofrendo com os dias gelados em Três Lagoas. A gente vai atender mais ou menos cinco a seis crianças e quatro adultos. Na verdade, a gente sempre fez isso. Eu e meus pais, a gente sempre comprou roupa e sempre separou o que a gente não usava. Tanto de sapato ou alguma bonificação que minha mãe recebia, a gente sempre ajudou, tanto com alimento como com roupa. Eu participo de um programa social que a gente faz roupas aos sábados para as pessoas carentes. A gente recebe doação, porque algumas coisas a gente compra, mas a maioria a gente consegue de doação. A gente começou esse atendimento porque meu filho estuda na creche de manhã. Então, de manhã ele estava indo com três blusinhas de frio e uma cobertinha. Então, a gente viu diversas famílias não tendo condições de agasalhar essas crianças. Às vezes, vinha só com uma toalha, porque agora começou a época do frio, então tem virose, tem gripe. E a roupa, por mais que a gente lava, não seca a tempo e não tem como não mandar as crianças para a escola, porque a gente depende deles estar na escola para a gente trabalhar. Se você usa roupa de brechó, você vem comprar aqui para você, eu uso, para falar a verdade, por causa do custo-benefício. Assim, às vezes eu vou comprar a roupa numa loja, eu pago R$ 60,70 no moletom. A roupa é novinha, mas eu penso assim, se eu posso usar uma roupa e conseguir doar cinco, eu prefiro usar uma roupa daqui e doar cinco. Na busca de compras e economia, a manicure Sueli também está preocupada com o frio. As netinhas, Tayla e Alana Vitória, vão cedinho para a escola e precisam estar bem agasalhadas. Difícil é agasalhar as meninas com roupas novas. Eu estou de olho em calça, né, de moletom para elas poderem ir para a escola, porque não adianta que esse frio você ir em uma loja pegar tudo novo, que vai usar pouco tempo. Então, eu estou aqui para isso. Já cheguei a olhar assim, está na faixa de 50, 55, 60, uma calça só. Agora você imagina o conjunto, né? E a gente sabe que a criança não vai usar uma calça a semana inteira. É, lógico, né? Eu vou ter que comprar duas a três para elas. Então, aqui no brechó eu pego logo umas quatro para cada uma, que já dá para ir a semana toda na escola. Garimpar, goiabá, vasculhar. Não importa o termo, vir a um brechó é sempre sinônimo de passar longas horas em busca da melhor peça em meio a tantas araras. Mas vir a um brechó também pode ser sinônimo de outras duas coisas, economia e consumo consciente. Afinal de contas, aqui é possível encontrar aquele clássico blazer ou ainda aquele casaco mais quentinho para os dias mais frios em Três Lagoas. Há um custo-benefício abaixo de 50 reais. Neste brechó, localizado no centro de Três Lagoas, são mais de mil peças à venda. Roupas que vão de sete a cento e cinquenta reais. As araras estão sempre cheias e os consumidores em busca de looks que vão de acordo com o seu estilo. Quem garante é a vendedora, Gabriela Costa. Porque se a gente for ver, vale muito a pena do que a gente comprar em uma loja fast fashion. Às vezes você acha aqui, porque a moda ela vai e vem, certo? Então tem coisa que você vai em uma loja que vai custar cento e quinze, você vê a peça perfeita. Você chega aqui e acha por vinte e cinco, rapidinho. E da época que já era, porque se a gente for ver, a gente está na época da moda dos anos noventa, por exemplo. Então tem bastante peça aqui que você vai achar por vinte e cinco reais, que você acharia por cento e trinta, cento e cinquenta. O estabelecimento tem registrado mais vendas diárias. Ao menos cinquenta clientes passam pelo local todos os dias e gastam em média cem reais na compra de três roupas. No inverno aumenta bem. A gente sempre tem um movimento bom no verão, na primavera, mas no inverno é que dá mais movimento aqui, enche mais a loja. O que você acha que atrai as pessoas virem mais no inverno? O valor. O valor e a qualidade da roupa também. Tem bastante roupa que vale a pena, tem roupa de marca, o pessoal vem bastante atrás. Uma roupa de frio, em média, quanto que vai custar? Uma roupa de frio bem grossinha, assim, que normalmente custaria uns cento e trinta, que na loja custa na média vinte e cinco, trinta reais. Eu tenho cliente que vem aqui todo santo dia, né? A mercadoria aqui muda todo dia, a gente está sempre repondo mais peças, porque a gente vende bastante por dia. Então a gente sempre gosta de tacar a área cheia, com bastante opção. Então tem cliente que vem aqui todo dia e tem cliente que vem semanalmente, ou de dois em dois dias. A dona Rosária é cliente assídua. Pelo menos uma vez por mês, passa por aqui para comprar uma roupinha nova. Hoje, ela veio em busca de uma calça para os filhos. Só vende brechó, só. Tudo que a senhora consome vem de brechó? Vem de brechó. E aquela história de que brechó só tem roupa velha, roupa usada, roupa surrada? Não, acho a roupa boa. Tem que ter tempo para goiabar? É, tem que pesquisar, né, olhar. E garimpar? É, sim. E em média, a senhora gasta quanto? Cada vez que vem aqui, gasta quanto? Ah, depende, às vezes é cem, depende. São cem reais, mas a senhora leva mais de uma peça? Levo, levo mais de uma peça. E aí, se fosse converter o valor de uma loja convencional, com cem reais? Não, não levava nenhum, quase, né, porque está tudo caro. É o tal consumo consciente, unindo economia em tempos de inflação nas alturas e quebrando o estigma de que roupa usada pode, sim, ter qualidade e ser um clássico dentro do seu armário. É, por isso a Mari já está aqui para dar essas dicas, né? Mari Verdam, quem usa roupa de brechó mais homem ou mulher? Olha, eu acredito que seja mulher, viu, Israel? Até porque eu estive nesse brechó juntamente com a Tati. Sim, lá tem muitas roupas boas, principalmente no frio, igual ela falou que é uma alta procura e olha, super compensa. Está ouvindo, né, diretor? E o bom do brechó também, Israel, é às vezes você quer uma roupa de, por exemplo, que você não encontra agora nas lojas. Você vai no brechó, pergunta e lá tem. Ô, diretor, você ouviu, né? As bonitas saem para fazer matéria, mas elas vão lá passear e fazer compras. Ficam lá só garimpando lá, vasculhando, viu, dona Tati? E esse termo da Tati, goiabando? Goiabá. Goiabá? Isso, vasculhar, pesquisar, olhar, tem que ter tempo para goiabá. Pois bem, Mari Verdam, então muito obrigado pela sua consultoria da moda. Então, se você também está procurando aí, ó, é barato? É barato, compensa, custo e benefício muito bom. É verdade que tem roupa nova também? Roupas boas, tem roupa nova também. É? Olha aí, ó, tá vendo, Ricardinho? Você está todo cheio, ah, não vou usar, não vou usar. Tem roupa nova lá, meu filho, procura lá. Obrigado, viu, Mari? Daqui a pouco você volta. Volto sim. Quando foi a última vez que você foi ao oftalmologista? É, para fazer uma visita de rotina. Sem você nem lembrar, no final de semana terá a oportunidade de fazer isso de graça. Nós estamos no maio verde, mês de combate ao glaucoma e no dia 26 de maio é o dia nacional de combate ao glaucoma. Por isso, o oftalmologista doutor Arthur Rezende, representando, né, o SBG, que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma no Mato Grosso do Sul, realizará no shopping lá em Campo Grande, no dia 21 de maio, uma campanha de orientação relacionada ao glaucoma, com exames gratuitos para a população. O repórter Gerson Ossoff fala mais sobre este assunto. A imagem de uma rua comum de Campo Grande costuma ser vista assim por quem tem uma boa visão. Nítida, clara e real. No caso das pessoas com glaucoma, a cena é bem diferente. Fica tudo embaçado, sem definição. Para evitar que o grau da doença chegue a esse ponto, é preciso procurar ajuda médica. O problema é que isso costuma ser feito tardiamente. Como conta o oftalmologista doutor Arthur Rezende. O glaucoma é uma doença silenciosa. Então, o paciente normalmente não sente nada para procurar o médico. Sendo que o diagnóstico, na maior parte das vezes, ele é realizado através das consultas de rotina. Às vezes, a pessoa vai achando que o óculos está embaçado, a visão está ruim, ou simplesmente para um check-up. Então, o médico oftalmologista, ao realizar o exame completo, aferindo a pressão do olho e avaliando a retina, o nervo óptico, identifica sinais de que aquela pessoa pode estar com glaucoma. Tendo essa suspeita, a gente então parte para exames mais aprofundados. Diagnóstico tardio foi o caso da artesã Iracy Rodrigues, que mora em Água Clara, mas faz o tratamento aqui na capital. Ela descobriu a doença em um estágio muito avançado e a única opção foi realizar uma cirurgia. Às vezes, sem embaçado, você ficando embaçado, eu não enxergava. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira total em todo o mundo, com cerca de 2,4 milhões de novos casos registrados a cada ano. Só no Brasil, essa doença silenciosa já atinge mais de 900 mil pessoas. E é por isso que a prevenção e o tratamento são tão importantes. É justamente para diagnosticar e prevenir que a Sociedade Brasileira de Glaucoma no Mato Grosso do Sul vai realizar a ação 24 horas pelo glaucoma no próximo final de semana. O doutor Arthur é um dos vários especialistas que estarão à disposição da população para realizar os exames de forma gratuita. Diversos oftalmologistas estarão presentes para fazer a medição da pressão do olho e a avaliação da retina para tentar detectar pessoas que não sabem, mas que possuem glaucoma. Vale lembrar que isso não é uma consulta oftalmológica de troca de óculos. Lá nós estaremos tentando identificar pessoas que têm glaucoma medindo a pressão. Existem diversos níveis de diagnóstico de glaucoma. Existem aquelas pessoas que podem chegar com uma urgência oftalmológica, com a pressão do olho muito alta, por exemplo, sem saber. Essa pessoa será prontamente atendida por nossos médicos e a gente então vai iniciar o tratamento e encaminhá-la para continuar o seu tratamento em uma unidade onde ela deseja. O atendimento será feito no segundo piso do Shopping Campo Grande no sábado, dia 21 de maio. Os exames serão feitos das 10 da manhã até as 8 horas da noite. Não perca essa oportunidade e faça todos os exames necessários de prevenção e detecção do glaucoma. Para que a sua forma de ver o mundo não fique assim, no escuro. É, cuidado com as suas vistas, hein? Bom, além de cuidar com as suas vistas, cuida também da sua saúde econômica e financeira. Por isso, meu amigo André da Inovatec está chegando aí com um recado super especial para você. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel. Calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de 100 reais. A Inovatec, em parceria com a pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para cinco pessoas, o Fuíri, do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Valeu, André, o meu amigo lá do Realengo. Ricardinho lembrou, você esqueceu de falar que o cara é do Realengo, do Rio de Janeiro, está aqui em Três Lagos. Valeu, Andrezão? Ó, mudando de assunto, a cobertura vacinal contra a Covid-19 em adultos avançou muito nos últimos meses aqui em Três Lagos. Mas alguns números ainda preocupam as autoridades de saúde, em especial o público infantil que tem entre 5 e 11 anos. A repórter Tati Simo volta novamente agora para falar dessa campanha. A enfermeira Maria Augusta esteve na linha de frente da Covid-19 no auge da pandemia. E no momento em que a vacina contra o coronavírus chegou às crianças, ela vacinou a filha, a pequena Isabela. A vacinação, ela é muito importante no meu ponto de vista, como mãe e como enfermeira. Porque a vacinação contra o Covid, ela reduz a transmissão da doença, ela previne casos mais graves e diminui o número de mortes, né? A vacina do Covid, ela foi aprovada pelos principais agentes reguladores do mundo. Então, ela foi estudada, ela foi aprovada, né? E foi passada por testes super rigorosos, né? E, então, a vacinação, ela é muito importante. Então, é indiscutível que vacinas salvam vidas. O problema é que mais de 85% das crianças que têm a mesma idade que a Isabela não completaram o esquema vacinal contra a Covid em Três Lagoas. São 12.867 crianças com a faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade. Quase 7 mil delas receberam a primeira dose da vacina. Mas somente 1.912 voltaram para receber a sua segunda dose. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, a baixa cobertura vacinal entre as crianças preocupa. Nós estamos oferecendo a vacina normalmente em todas as unidades de saúde. Algumas unidades estão fazendo atividades nas escolas. Mas a gente percebe que ainda a porcentagem de crianças com cobertura vacinal, tanto da primeira como segunda dose, vem seguindo números baixos, assim como em todo o Brasil. Nós estamos em torno de 50% com a primeira dose e 14% com a segunda. Ou seja, a segunda dose que efetivamente protege. Então, os nossos números ainda estão menores que 15%. O que realmente está com uma cobertura baixa é na criança. Então, a gente entende que o vírus continua circulando, que essas crianças continuam suscetíveis e que ainda não se há uma proteção. Além de que, eles são vetores para levar a doença para o seu avô, para o seu tio diabético, para pessoas que têm comorbidades associadas, nas quais a doença vai se manifestar de forma mais grave. A tentativa de alavancar esses índices foi que uma série de ações foram realizadas pela Secretaria de Saúde, inclusive algumas em parceria com a Secretaria de Educação, levando a vacina para dentro das escolas. A última ação realizada aqui em Três Lagos foi no sábado passado, um mutirão dentro da central de imunização. Só que 263 pessoas vieram para ser vacinadas. O problema é que uma pequena fatia de 64 crianças é que vieram para ser imunizadas contra o novo coronavírus. Nós não retornamos às escolas porque a primeira dose foi fomentada uma ação muito grande, com parceria com a Secretaria de Educação também. E aí nós orientamos esses pais a irem nas unidades para estarem dando seguimento, até por conta de que a presença do pai junto à criança neste momento é muito importante. E alguns pais não poderiam ir na escola, alguns enviavam o termo de responsabilidade para algum parente ou amigo levar, enfim. E já na segunda dose nós orientamos que os pais ou responsáveis procurassem as unidades de saúde. A enfermeira Maria Augusta não só incentiva a imunização, como se emociona ao lembrar como foi o enfrentamento à pandemia. Principalmente eu, como enfermeira do SAMU, que eu vi, eu presenciei muita gente morrendo, muita gente não conseguindo respirar, a gente não tendo onde colocar pessoas, a gente não tendo oxigênio para colocar nas pessoas que não conseguiam respirar. Então, isso foi marcante. Então, assim, eu, de forma alguma, eu não posso deixar de vacinar minha filha, nunca. Quantas doses tiverem, ela vai tomar. No Brasil, menos de 30% das crianças estão com o esquema vacinal completo. O estado que mais vacinou o público infantil até agora foi o do Piauí, com 55%. Muito bem, eu estava aqui colocando no meu celular, estava interagindo com vocês no Facebook. Vem a Mari Verdam, por favor. Estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui com fotinhas. Eu quero agradecer todo mundo que fica mandando foto para a gente, toda a nossa audiência. Inclusive a Márcia, que eu já tive a oportunidade de dar um abraço nela. Ela é lá da Vila Piloto 2. Você mandou um abraço para mim também? Você me abraçou ela por mim? Sim, ela estava lá no Desafio Ronda. É? Aham. Ah, é, é verdade. Márcia. Inclusive, ela respondeu a minha pergunta aqui de quantas vilas Piloto tem em Três Lagoas. E são cinco. Mas você perguntou... Gente... Eu não acredito no Israel, gente. Muito obrigada, Márcia. Mulher, mulher, mulher. É difícil de entender, meu amigo Ricardinho. Ela está perguntando, eu estou falando cinco. Mas quanto? Foi cinco. Mas quanto? Foi cinco. Márcia, eu acredito em você. Muito obrigada pela sua resposta, viu? Agora, agora, aí, ó. Aí tem que vir a outra para responder. Aí ela vai fazer cara, vai fazer biquinho e vai ficar brava. Volta aqui. Não, brava não. Um abraço para Márcia. Hoje tem pastel lá no Santa Rita. Na igreja Santa Rita. Nós estaremos lá. Nós. Você não me convidou, mas eu me convidei, hein? Eu vou. Nós. Nós. Ai, meu Deus do céu, eu mereço, viu? Márcia, um abraço para você, viu? Ó, temos aqui também a dona Esther. Lá do sítio Projeto de Deus. E ela está com os netos. Deixa eu ver aqui o nome, porque ela mandou. Que coisa mais linda. Linda, né? Pequenininha. Aqui está no 220 volts. Essa é a Luísa. Aqui, zero volts. Aqui, 220. Ícaro. Um beijo. Você sabe o que é o Ícaro? Ícaro era o homem que voou. O homem que tinha asas, que voava. Já está aqui em cima, ó. Não, aí é o Hermes. O Ícaro, ele tinha asas mesmo, ele voava. O Hermes, que tinha sandália de asas. Vai voar, menino. Um beijo, Dano Esther. Obrigada pela audiência, viu? Eu já mandei o abraço da Esther lá da Vila dos Operadores? Não, hoje não. Não, mas foi ontem, né? Ontem sim. Ah, tá. Um abraço para a dona Esther da Vila dos Operadores, que sempre está acompanhando aqui o TVC Agora. Ela falou para a Nora dela, olha o menino do jornal e a menina do jornal. Aí a Nora me viu e falou assim. Será que não é essa? Não, não, não. Essa aqui é do projeto. Porque a Nora também, a Larissa, mandou foto dela. É ela? É. Não, mas essa aqui é da Vila dos Operadores. Ela falou que ela falou errado o nome. Essa é do sítio Projeto de Deus. Eu acho que é a mesma Esther. Será que é a mesma Esther? A Nora. É, eu tenho um recado dela aqui, ó. Ela mandou assim, ó. Boa tarde. Aqui é a dona Esther, sogra da Larissa. Deus abençoe por enviar beijos para mim. Só que a minha nora errou. E eu moro no sítio Projeto de Deus, perto. Nossa, eu achando que eu já ia ter acesso ao Rio Paraná, porque eu gosto de nadar, tá, gente? Da Vila dos Operadores. Ah, é perto? Mas tem acesso ao Rio, dona Esther? Tem? Responde aqui para a gente, dona Esther. Responde que eu gosto de nadar. Eu faço natação. É no condomínio entre amigos. Desculpa, então, querida. Eu tenho um convite e você fica em casa. A dona Esther mandou mensagem aqui para mim. Nós estaremos aí nesse final de semana. Você tem que entender que se você está lá, eu vou estar também. Como assim? Eu tenho um Wi-Fi, sabe? Um GPS no seu carro. Eu vou estar lá também. Como assim? Jailton vai estar lá também. Vem aí, RCN Esportes. Ricardo também vai estar lá. Vamos chamar o RCN Esportes. Ah, é? Então tá bom. Tchau. Aniversário 39 anos do Dimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão do Dimo. Porcelanato...